Olha o sapo tá cantando na lagoa Sua toada improvisada em dez pés Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis, mas Tião Oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Olha o sapo tá cantando na lagoa Sua toada improvisada em dez pés Olha o sapo tá cantando na lagoa Sua toada improvisada em dez pés Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Mas Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Ah, como é bom morar lá na roça Ter uma palhoça na beira do rio A chuva cai e o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio A chuva cai e o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio Mas Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Mas Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Olha o sapo, tá cantando na lagoa Sou atuado improvisada em dez dez Olha o sapo, tá cantando na lagoa Sou atuado improvisada em dez dez Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Ah, como é bom morar lá na roça Ter uma palhoça na beira do rio A chuva cai e o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio A chuva cai e o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio Mas Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Mas Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Mas Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos réis Olha o sapo, tá cantando na lagoa Sua toada improvisada em dois pés Tá, gente?